Boa noite, é uma alegria enorme estar aqui hoje para celebrar o Fado, um património vivo que é também a minha casa e que ao longo da sua história soube ultrapassar todas as fronteiras geográficas e culturais. É emoção em forma de música e é um orgulho termos conseguido com o nosso Museu do Fado transformar esta música num património da humanidade, fazendo do Fado de Lisboa um regalo português para o mundo. E os nomeados para melhor álbum do Fado são... Bel Ensemble, Bel Ensemble Mãe, Cristina Branco O Abraço da Guitarra António Saíno Terra que Vale o Céu Ricardo Ribeiro E o vencedor desta noite, vamos contar até três e vamos dizer ao mesmo tempo? Vamos com certeza, vamos a isso. Ricardo Ribeiro O vencedor de 42 anos apresenta ao mundo a sua nova perspectiva dos olhos do filho a quem dedica precisamente um dos temas deste Terra que Vale o Céu. Melhor álbum de fado dos Play 2024 para Ricardo Ribeiro O vencedor de 42 anos apresenta ao mundo a sua nova perspectiva dos meus olhos do Céu. O vencedor de 42 anos apresenta ao mundo a sua nova perspectiva dos meus olhos do Céu. Compositores aos poetas e viva ao fado. Obrigado. Aplausos Play, prémios da música portuguesa.